Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar é seu trono e sua morada. Continuando sobre os trechos sobre o purgatório, estão todos tirados do Livro do Céu. Então, vamos começar do volume 8, terminamos o 7. Olha aqui, o último que a gente leu foi do capítulo 7, que foi esse grande aqui. Eita, difícil de achar o começo dele, né? Ó, então esse foi, que foi a morte e o purgatório dos pais da Luísa. Foi o último do volume 7. Então, hoje vamos dar início do volume 8. Aqui. Volume 8, capítulo 6. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus, e eu sem pensar perguntei, Senhor, ontem confessei-me, se tivesse morrido, sendo que a confessão perdoa as culpas, ter-me-ias levado diretamente ao paraíso? Então, aqui a Luísa está perguntando, né? Então, ela confessou, e ela está fazendo uma pergunta. Então, quando a gente confessa, a gente é perdoado, não é? Das nossas falhas, a gente é perdoado. E ela está perguntando se ela iria direto para o paraíso, né? Para o céu. E ele. Minha filha, é verdade que a confissão perdoa as culpas, mas a coisa mais segura e certa para isentar o purgatório é o amor. Então, confessar isenta a culpa, né? Mas, o que é mais certo, né? Que o Jesus está falando. Para isentar o purgatório é amor, né? Não é? Fica meio vazio, né? Se a gente for lá, pede perdão, mas não ama, né? Às vezes a gente pede perdão, lógico, você foi perdoado, mas aí faltou amor, né? Então, às vezes ainda tem vazio de amor, né? Por isso que passa pelo purgatório. Às vezes a pessoa está lá no hospital, aí leva lá o padre, faz aquela última confissão, porque ela é muito importante. Então, aquela alma foi sim perdoada e, graças a Deus, vai se encontrar sim no céu. Mas, o que ficou dentro dela? O que falta? Falta, faltou, né? Está faltando. Tem vazios, né? Então, precisa ser preenchido. E a alma tem que ser todo amor, né? Todo amor. E toda divinizada, né? Então, ela tem que amar a Deus, né? E ela está, assim, cheia do amor, né? De Deus. Se divinizada para poder entrar no céu, né? Então, ela tem que estar transformada, né? Tem que estar totalmente transformada, divina, para poder entrar no céu, né? Assim que na alma, o amor deve ser a paixão predominante. Amor e pensamento. A palavra, os movimentos. Tudo deve ser envolvido por este amor. E assim, o amor incriado, encontrando todo o amor, absorve em si o amor criado. De fato, que outra coisa faz o purgatório, se não preencher os vazios de amor que há na alma? E quando enche esses vazios, a manda ao céu. Se não há estes vazios, não é coisa que pertence ao purgatório. Então, eu vou ler de novo. Eu já estava falando sobre isso, né? Então, que a alma, ela é perdoada, mas ela tem os vazios, né? Então, ela precisa preencher esse vazio. Quando ela está cheia, os vazios preenchidos, ela se torna toda divina. E aí, ela é levada para o céu, né? Mas aqui, eu vou reler de novo. Porque eu quero entender uma parte aqui que eu não entendi direito ainda. Então, Jesus, né? Ela fala lá, se foi perdoada, né? Que ela confessou. Depois que ela confessou, se ela tivesse morrido, Jesus tinha levado ela para o céu, né? Então, aí Jesus vem explicar, né? Minha filha, é verdade que a confissão perdoa as culpas. Mas a coisa mais segura e certa para isentar o purgatório é o amor. Então, como que eu não vou passar pelo purgatório quando eu estou cheia de amor? Eu tenho que ter preenchido a minha vida com todas as ações por amor, né? Assim que na alma, o amor deve ser a paixão predominante. Então, o que Jesus fala? Primeiramente, o amor, né? Que predomina nessa alma, né? Se ela for apaixonada por alguma coisa, a paixão dela é amar, né? Amor e pensamento. A palavra, os movimentos, tudo deve ser envolvido por este amor. E assim, o amor incriado, encontrando todo o amor, né? Então, tudo o que ela faz é por amor. Tudo o que ela faz, se ela pensa, se ela fala, né? Se ela anda, o trabalho que ela executa, tudo tem que ser amor, né? Então, ela está no sacrifício totalmente de amor, né? Absorvem-se o amor criado. Não, pera lá, desculpa. E assim, o amor incriado, encontrando todo o amor, absorvem-se o amor criado. De fato, que outra coisa faz o purgatório, se não preencher os vazios de amor que há na alma. E quando enche esses vazios, a manda ao céu. Se não há esses vazios, não é coisa que pertença ao purgatório. Então, como que eu não passo pelo purgatório? Quando não há vazio de amor. Quando tudo a alma fez por amor, por puro amor, né? E aí, a deusa preenche desse amor, né? Com o amor dele. Então, a primeira ação dela é querer fazer as coisas por amor a Deus. A primeira coisa, o que Deus tem que encontrar nela? Que as suas ações estejam revestidas de amor. Então, a criatura, a intenção dela é amar. Mas amar, o amor verdadeiro. O amor em direção a Deus, né? Para Deus investir ela, ele tem que encontrar o quê? O querer da alma amar, né? Mas amar a Deus, né? Por amor a Deus, né? Todas as suas ações, por puro amor a Deus, né? Vamos para o próximo. Volume 8, capítulo 64. 30 de janeiro de 1909. A história do porquê, né? Então, a história do porquê. Aquela pergunta, né? Por quê? Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma. Parecia ver uma alma do purgatório. Conhecida minha. E eu lhe dizia. Então, ela viu uma alma conhecida dela que estava no purgatório. Olhe um pouco como estou diante de Deus. Temo tanto. Especialmente pelo estado em que me encontro. E ela me disse. É preciso pouco para saber se está bem ou mal. Se você aprecia o sofrer, está bem. Se não, está mal. Porque quem aprecia o sofrer, aprecia a Deus. E apreciá-lo jamais se pode desgostar. Porque as coisas que se apreciam, se estimam, se amam. Têm-se amadas e guardadas mais que a si mesmo. E pode ser possível que alguém queira mal a si mesmo? Assim que é impossível que possa desagradar a Deus apreciando. Então, vamos rever, vamos ler e reler de novo. Assim, a gente vai entendendo melhor, né? Então, a Luísa encontrou fora dela mesmo. Então, viu uma alma que estava no purgatório e ela conhecia essa alma. Aí, ela perguntou para essa alma. Olhe um pouco como estou diante de Deus. Temo tanto. Então, ela tem temor. Especialmente pelo estado em que me encontro. Então, vamos ver o que a alma diz para ela. É preciso pouco para saber se está bem ou mal. Se você aprecia o sofrer, está bem? Se não, está mal. Se você aprecia o sofrer, está bem. Se não aprecia, está mal. Porque quem aprecia o sofrer, aprecia a Deus. E apreciá-lo, jamais se pode desgostar. Porque as coisas que se apreciam, se estimam, se amam, têm-se amadas e guardadas mais que a si mesmo. E pode ser possível que alguém queira mal a si mesmo, assim que é impossível que possa desagradar a Deus apreciando. Então, se você tem sofrimento, é sinal que está indo bem. Na escola está falando. Se você aprecia, você está sofrendo. Então, assim, o que ela está falando? Se você está sofrendo e você aprecia esse sofrer, então é coisa de Deus, está bem? Porque o sofrimento, entende que Deus está ali. Então, porque esse sofrer, é sinal de que Deus está ali. Porque, assim, ali no caso da Luísa, vamos supor, é uma obra divina. Então, é uma obra toda divina. Se não tem sofrimento, o sofrimento é uma prova que Deus está ali. Se a gente for ver, assim, todos os santos, todas as almas mesmo escolhidas mesmo por Deus, por um bem, todas elas sofreram e sofreram muito. Então, ali é um sinal de Deus, esse sofrer. Porque é uma prova. Então, é uma prova para todos que Deus está ali sustentando realmente essa alma. Porque se não fosse Deus, ela não estaria em pé naquela situação, entendeu? Então, Deus, ele... Se tem sofrimento, é sinal que Deus está ali. E a gente precisa... Por que apreciar e amar? Porque a gente sabe que Deus está ali. Então, é Deus que está regendo essa vida, essa alma e a nossa também. Então, se tem sofrimento, se tem aquele sofrimento e o sofrimento ainda é de amor, né? Que a gente se anula por amor mesmo, né? E você se sacrifica, você vai fazendo o sacrifício, é sinal que Deus está ali. Se não tem isso... Aí, a alma falou, né? É porque está mal. Porque não é coisa de Deus, né? Então, aqui no caso, a Luísa perguntou se era coisa de Deus. E a alma estava respondendo que sim, né? Então, sim. E para nós também. Para nós também é a mesma coisa. Se a gente está sofrendo... E o sofrimento é por amor e principalmente por Deus, né? É sinal que Deus está ali. Então, tem Deus ali, né? Aqui, se eu for ver assim a vida da Luísa, é porque... É tudo isso que eu estava falando, né? Então, se a gente for ver a vida dos santos, tem sofrimento. Tem que ter sofrimento. Não sei explicar assim, mas se a gente ver assim... Ó, vamos comparar, né? Quando a gente vê essas pessoas que estão enganando as outras na internet... Elas mostram o que a vida delas? Que está tudo bem. Não é a prosperidade? Quando mostra muita prosperidade, a pessoa tem uma vida muito fácil... A gente não é Deus que está lá. A gente não acredita. Né? Aquela vida fácil. Né? Então, não é coisa de Deus. Então, é muito fácil, né? A gente identificar. Porque a gente identifica que Deus é sacrifício. Que Deus é um amor, um amor de sacrifício. Né? Então, é... É isso que eu entendi que a alma estava falando, né? Para a Luísa aqui. Depois assim que chegou o bendito Jesus me disse... Minha filha... Minha filha... Não está escrita na terra, senão no céu. Não está escrita na terra, senão no céu. Não está escrita na terra, senão no céu. Então, aqui Deus está falando assim... A alma sempre vai fazendo para Deus. Elas não estão aqui na terra, né? Então, é... Sabes tu que coisa é o porquê? É o egoísmo que dá... Que dá contínuo alimento ao amor próprio. Então, esse porquê, né? Quando do sofrimento... Jesus está falando esse porquê, né? Esse questionamento... Por que comigo? Né? Por que aconteceu isso comigo? É... Por que... Jesus fala, né? Um monte de porquê aqui, né? Por que que isso... Que foi comigo isso daqui? Né? Então, Jesus está falando que é o que? É o egoísmo. E amor próprio. Você sabe onde foi criado o porquê? No inferno. Quem foi o primeiro a pronunciá-lo? Um demônio. Os efeitos que produziu o primeiro porquê? Foram a perda da inocência no próprio Éden. A guerra das paixões implacáveis. A ruína de muitas almas. Os males da vida. Então, foi através do quê? Do porquê. Esse porquê... Agora, eu estou entendendo qual que é esse porquê que Jesus está falando. É... Quando... Eu estava vendo, né? Sobre um... Uma mente, né? Assim, de uma pessoa... Psicopata. Vamos dizer assim. Então, essa mente... É o porquê dela, né? O arrependimento dela, ela não tem arrependimento. É... Não é... É... Quando ela é pega, né? Não surge nessa alma um arrependimento. Entendeu? Surge nela... Não pelo ato, entendeu? Não pelo que aconteceu com ela. É... Mas por ela ter sido pega. Não pelo ato que ela cometeu. Né? Pela coisa errada que ela fez. Mas sim por ela ter sido pega. Né? Então, esse porquê aqui... Eu estou pensando no mesmo... No mesmo... No mesmo jeito. Né? Então, esse porquê que Deus fala... Não é um porquê... É... De humildade. Não é um porquê... De querer... Entender as coisas de Deus. Mas assim, pra amá-lo. Né? É um porquê de revolta. Né? É um porquê... Por que que aconteceu comigo? Né? Não é aquele... É no mesmo sentido. Eu falei uma coisa... Pode até parecer que não tem nada a ver. Mas tem. Porque é um porquê do mesmo sentido. Né? Não é um porquê... Para amar a Deus. É um porquê de revolta. Por que Deus fez isso comigo? Né? Então, assim... É... Tem diferença. Né? No sentido do porquê. Porque... É... Eu tava lendo esse trecho... E eu fiquei um pouquinho assim... Pensando nele, né? Falei... Meu Deus... Mas na divina vontade... A gente... É o que mais a gente pergunta pra Deus... É porquê. Pai, eu quero entender isso daqui... Porque quando você fala... Eu quero entender... Você tá perguntando porquê... Né? E aí isso me deu um pouquinho assim... Que eu tinha lido esse trecho, né? E eu fiquei pensando... Falei... Mas... Pai, então na divina vontade... A gente... É o que mais a gente pergunta... Porque o senhor quer que a gente conheça. E se a gente... Pra conhecer... A gente tem que perguntar. Né? Mas é diferente... Né? Então na divina vontade... A gente pergunta... Pra poder... Amar... Reparar a Deus... Fazer os atos... É... Da divina vontade... Na divina vontade... Né? Então é... É... É o contrário... A gente pede o entendimento... Para... Amar a Deus... Não pra se revoltar contra Deus... Né? Esse porquê... Do inferno... Foi um porquê de revolta... Né? Um porquê... É... Direcionado ao egoísmo... Igual Jesus tá falando... Né? Por que que você fez isso comigo? Por que que você... Né? É... Tipo... Eu não mereço... Né? Eu não mereço isso... Né? Aquele porquê assim... Eu não mereço isso... Eu não merecia... Por que que você fez isso comigo? E o... Aí é a diferença... O que a gente pede para Jesus na divina vontade é o conhecimento... Então é aquele porquê ao contrário... Né? Você fala... É... Me ensina... Pra... Poder... Amar... Pra... E aí você ama... Né? Não é de revolta... Né? É... Te acontece algo... Difícil... Porque é de bom ou não bom, né? E o não bom... É... Você precisa saber o bom... Né? Que aconteceu o bom... E o não bom... Pra você exatamente fazer o contrário desse porquê da revolta... Né? Pra você fazer os atos contrários dele... E reparar... Né? Então é diferente... É... Deixa eu ver aqui... Quem foi o primeiro a pronunciá-lo? Um demônio... Eu vou ler de novo... Porque ele falou assim... A explicação, né? É... Você sabe onde foi criado o porquê? No inferno... Quem foi o primeiro a pronunciá-lo? Um demônio... Os efeitos... Que produziu o primeiro porquê? Há os efeitos... Foram a perda da inocência no próprio Éden... Isso aqui que eu queria ler de novo... Né? Então assim... Quem produziu o primeiro... Quem falou o primeiro porquê de revolta... Né? Foi o demônio... E aí tem o efeito... Por quê? O efeito, né? Que ele foi lá no Éden... É... Já era de maldade, né? O efeito desse porquê foi da maldade, né? O surgimento da maldade, né? Foram a perda da inocência no próprio Éden... A guerra das paixões implacáveis... A ruína de muitas almas... Os males da vida... Então o efeito desse... Dessa revolta demoníaca, né? Do demônio... É... É muitos males, né? Então é a ruína... A perda da inocência no Éden... Né? Então aqui... A ruína de muitas almas... Os males da vida... A história do porquê... É longa... Basta dizer... T... Que não há mal no mundo... Que não tenha marca do porquê... O porquê... É destruição da sabedoria divina na alma... E sabes tu onde será sepultado o porquê? No inferno... Para deixar a todos os condenados... Intranquilos eternamente... Sem lhes dar jamais paz... A arte do porquê... É fazer guerra às almas... Sem jamais... Sem jamais... Lhes dar trégua... Então a história do porquê é longa... Basta dizer-te que não há mal no mundo... Que não tenha marca do porquê... Né? Tem aquele porquê também, né? Por que que eu não posso fazer isso, né? Então entre os vícios e as paixões... Tudo por isso, né? Por quê? Porque eu posso... Né? Tem muita coisa, né? A senhora está falando... A história do porquê é longo, né? Tem até aquele porquê... De se recompensar... Se é assim mesmo, né? Tem tanta gente... Ah... É... Eu mereço, né? Então assim... Eu vou me dar esse presente... Porque eu mereço... Né? Tem muitos porquês, né? Muito porquê aqui... É destruição da sabedoria divina na alma... Né? Então mata... Esse porquê... Né? Esse egoísmo... Esse direcionado, né? Esse porquê... De revolta, de egoísmo... Ele destrói... Né? Destrói... É... O conhecimento, né? De Deus na alma... E sabes tu onde será sepultado? Por quê? No inferno... Por quê? No inferno... Para deixar a todos os condenados... Intranquilos eternamente... Sem lhes dar jamais paz... A arte do porquê... A arte do porquê... É fazer guerra às almas... Sem jamais lhe dar trégua... Deu grátis... Então aqui... Encerrou também, né? O volume 8... Vamos ler mais um pouco... Agora começamos o volume 9... Olha para você ver, né? Como é que é uma coisa, né? Eu estava falando ali do porquê, né? Por isso que... Que às vezes confunde a gente, né? E olha o começo do volume... Desse trecho do volume 9... O porquê dos estados de abandono nas almas santas... Antes de morrer... Então... Por que que é interessante isso aqui? Daí lembra que eu falei... Que eu estava falando assim... Nossa, Jesus... Mas... A gente às vezes pergunta por quê, né? O que a gente sempre está perguntando, né? Esse porquê aqui... É aquele que Deus quer responder... Aquele que a gente precisa saber... Né? E tem... É que aquele outro porquê é o da revolta... Né? É o porquê do egoísmo... É... Como é que eu falo? É aquele da falta... Que não é de arrependimento... Né? Não tem um arrependimento... Tem o contrário... Tem uma revolta... Né? E aí... Aqui tem aquele que Deus quer responder, né? Lá no trecho... Lá no livro da Valtorta... No fim dos tempos... Ele fala isso pra Valtorta... Ele fala assim... Eu respondo aquilo que convém vocês saberem... Né? Aquilo que convém a gente saber... Ele vai responder... Né? E aquilo que não convém... Ele não vai responder... Né? Então tem coisas que a gente só vai saber realmente lá... No céu... Né? O que a gente precisa... Ele vai responder... Ele vai responder... Né? Então aquilo que for... De bom... Ele vai responder... Né? 22 de dezembro... Então vamos fazer aqui 926... 22 de dezembro de 1909... O porquê dos estados de abandono nas almas santas antes de morrer... Então vamos lá... O estado de abandono... Né? Então porquê as almas... Esse estado de abandono nas almas santas antes de morrer... Tendo recebido a comunhão... Estava me lamentando com o bendito Jesus por sua privação... Pois se vem... Pois se vem... É quase sempre como relâmpago... Ou bem... Todo silencioso... E Jesus me disse... Então vamos lá... Então ela estava lamentando, né? Depois da comunhão... A privação de Jesus, né? E ela estava falando... Quando ele vem... É muito rápido ainda... Ele quase não fala, né? Aí é o que Jesus vai explicar... Minha filha... Quase todas as almas... As quais me comuniquei de modo extraordinário... Permitiam ao fim da vida... Estes estados de abandono... E isto não só para outros fins meus... Senão para ficar honrado e justificado... Em toda a minha conduta... Porque muitos dizem... Com certeza essas almas... Deveriam chegar a um ponto tão alto de santidade... E amá-lo tanto... Com tantos favores... Com tantas graças e carismas... Deveriam ser muito ingratas... Se não tivessem chegado a isso... Se os tivéssemos recebido... Também nós... Também nós... Teríamos chegado... E até mais alto que elas... Então Jesus... O que ele está falando... Quando ele separa uma alma... Para dar graças extraordinárias... Então chega num ponto... Pelo que eu entendi... É próximo da morte delas... Que Jesus abandona essa alma... Onde ele deu graça muito grande... Você fala assim... Um vidente... Um vidente... Como a gente fala... A gente vê... Nossa... Mas... É muito fácil... Para ele seguir o caminho de santidade... Porque ele está tendo a visão... Deixa até de ser fé... Porque se você está em contato... Contínuo... Com as visões... Com as aparições de Jesus e de Maria... Você sabe... Você não precisa... Quase nem da fé... Porque... É... Você sabe que tem... Depois da morte tem um céu... Eu sei disso... Porque... Eu lembro que eu... Que eu vi aquele Pedro Siqueira falando isso uma vez... Ele falou assim... Porque eu vejo... Ele falou... Então para mim deixa até de ser fé... Se eu estou vendo... Então fé é para aqueles que não veem... Que acreditam sem ver... Né? Então essas almas... Elas chegam que... É... A ter tanta certeza... Né? Assim já aqui não... E a gente vai pela pura fé... A gente não está vendo... Né? A gente não... Não teve Jesus aqui... A gente acredita em Jesus... Já é pela fé... Né? Já acredita em Maria... Pela fé... Né? Por algo que a gente não explica... Né? E é fé... Né? Então essas almas... Por exemplo a Luísa... Ela ia lá no purgatório... Ela sabe o que é purgatório... Ela sabe o que é inferno... Ela sabe o que é céu... Ela ia para o céu direto... Então você pergunta para ela... Você acredita no céu? Não tem como ela falar que não... Você acredita no purgatório? Não tem ela como falar que não... Né? Ah, Jesus realmente existiu? Então assim... São várias coisas... Que a gente que não... Não experimenta... É por pura fé... Né? Então a gente poderia falar a mesma coisa... Ah, mas se eu visse... É claro que eu ia acreditar... Ah, se eu visse... É claro que eu ia... É viver... É... Só pensando no céu... Né? Vamos dizer... Só pensando... Nessas coisas... Né? Então... E a gente faz... Por pura fé... Né? Então Jesus está falando aqui... Então... Como essas almas... Elas são muito agraciadas... Por Jesus... Né? Recebe muita graça... Então ela... Chega um momento... Ele está falando que é próximo da morte delas... Ele... Ele some... Né? Elas ficam abandonadas... Né? Elas têm que praticar a fé delas... Porque é uma forma de praticar a fé... Se a gente for pensar... Né? Então ela... Porque dela fica pensando assim... Né? Será que Deus... Vai me levar para o céu mesmo... Ela conhece... É até pior... Porque ela conhece tudo isso... E aí Jesus não vem mais... E aí ela fica... Aí ela tem que praticar a fé... Né? Tem que praticar realmente a fé... De... Pensar em tudo o que Jesus falou... Né? A graça que Jesus deu... E... Para poder... É aí a prática da fé... Né? Aquilo que eu falei... Eu estava falando antes... Nessa ela vê... Deixa de ser fé... Mas se ela não vê mais... Ela tem que se abandonar... E acreditar, né? Em tudo o que Jesus falou... Né? Que aquilo é tudo verdade... Né? E eu para justificar a minha conduta... Lhes manifestarei os abandonos... As prevações em que pus essas almas... Que é um purgatório vivo... Para elas... E também mostrarei a sua fidelidade... O heroísmo das suas virtudes... E como é mais fácil e tolerável... Sofrer a pobreza... Sem conhecer as riquezas... Do que nascer rico... Habituar-se a viver rico... E depois perder as riquezas... E viver pobre... Muito mais do que as riquezas sobrenaturais... Não são como as materiais... Que servem o corpo... E no máximo se difundem para o exterior... As sobrenaturais penetram até na medula... Nas fibras mais íntimas... Na parte mais nobre da inteligência... Basta dizer que é mais que martírio... Então é isso mesmo que Jesus está falando aqui... Que ele vai... Tudo aquilo que ele ensinou... Elas precisam ter a prática dessa fé... Então ele abandona... Para que tenha essa prática da fé... Então senão elas... Igual ele falou aqui... Então é mais fácil... Pelo que ele está falando aqui... É até mais fácil a gente que não vê... Do que quem vê e perde... De quem foi rico... Teve toda essa vida de céu... E perdeu o céu... Do que a gente que não conhece... E a gente tem o que é a esperança... A gente está esperando... A gente tem a fé... Desse céu... A gente imagina... Mas a gente não sabe como é que é... A gente não sabe como é ser... Ser rico de verdade... O que ele está falando aqui... Se na terra já é difícil... Uma pessoa rica ficar pobre... Imagine no âmbito espiritual... Porque é eterno... É uma coisa eterna... Então... Você experimenta a eternidade... Então essas almas... Elas experimentam a eternidade... E se você... Ver que você vai perder a eternidade... Né? Então assim... Mas... Aí elas tem que o que? Né? Ter fé, né? Deixa eu ver aqui... Eu mesmo... Me apiedo tanto... Que quase me despedaço o coração de ternura... E sou obrigada a senti-lo despedaçar-me... Tão frequentemente... Que não posso resistir... E também para dar-lhes a força... Para poder cumprir sua consumação... Todos os anjos e santos têm o olhar fixo sobre elas... E vigiam-nas... Para não as deixarem sucumbir... Né? Não deixarem cair, né? Então elas têm os anjos e os santos... Olhando... Sabendo o cruel martírio que sofrem... Minha filha, coragem... Tu tens razão... Mas deve saber que tudo é amor em mim... Enquanto isso dizia... Parecia que mais se afastava... E eu me sentia consumir até a mesma natureza... E me resolver no nada... Aquelas sementes de fortaleza que me parecia sentir... De luz, de conhecimento... Tudo se resolvia no nada... Eu me sentia morrer... E no entanto, viva... Enquanto estava nisto... Jesus voltou... E parecia que me tomando nos braços... Segurava o meu nada... E me dizia... Olha, minha filha... Como ao desfazer-se... A pequena semente de sua fortaleza... A força de luz... O pequeno conhecimento que tenho de mim... E de todos os outros pequenos dotes... Entram em seu lugar... Minha fortaleza... Minha luz... Minha sabedoria... Minha beleza... E todos os... Meus demais dotes... A preencher este teu nada... Não está feliz... Então, pera lá... Então... Aqui... A criatura perde a força de si mesma... Né... Então, aquela... A pequena semente de sua fortaleza... E aí... E aí... Ela recebe a de Jesus... Né... E eu disse-lhe... Escuta... Jesus... Se continuares assim... Perderás o gosto de me ter na terra... E repetiu... E repetiu várias vezes... Então, aqui... Então, aqui... O que que Jesus está falando aqui, né... Que ele precisa do abandono... Da alma, né... Que ela não esteja pegada em... Nada... Em si mesma... Né... Porque aqui, olha... No... No 4, aqui... É... Olha, minha filha... Como ao desfazer-se a pequena semente de sua fortaleza... Né... A força de sua luz... O pequeno conhecimento que tem de mim... E todos os seus outros pequenos dotes... Porque isso tudo é da criatura... Virtudes da criatura... Né... Entram em seu lugar... Minha fortaleza... Minha luz... Minha sabedoria... Minha beleza... Né... Então, por que que Jesus... Ele abandona a alma? Pra que a alma se abandona... Nele... Pra que ela perca... É... A si mesmo, né... Pra que ela perca o seu... O esforço dela... Né... E ela entra no âmbito... Do divino... Né... Do esforço de Deus... Da força de... Deus... Né... Da fé... Né... Da plena fé aqui, né... Então, por isso... Aqui, ó... Ele tava explicando, né... É... Aí, depois... Aqui ele termina... Depois, no 5... E eu disse... Lhe... Escuta, Jesus... Se continuares assim... Perderás o gosto de me ter na terra... E repetiu várias vezes... E Jesus, não querendo ouvir o que eu dizia... Respondeu... Escuta, minha filha... Eu nunca perderei teu gosto... Né... Então, não importa... Se ela tá na terra... Terei gosto de você na terra... Se tiver no céu... Terei gosto... De você no céu... Né... Então, aonde você tiver... Eu terei gosto... Né... Então, porque... É... Ela tá abandonada... Né... Então, o abandono... Já é aqui na terra... Nós estamos... Tá abandonado aqui na terra... Jesus tem gosto aqui na terra... E no céu... Todos já estão abandonados... Né... Em Jesus... Né... Ninguém faz força por si mesmo... Não tem mais... É tudo revestido... É... De... De Deus... Né... As coisas de Deus... Né... Então, eu vou parar aqui... Para esse trecho... Né... É... O próximo aqui... São 949... Então, estamos... Estaremos sempre reunidos... Em nome do Pai... Do Filho... Do Espírito Santo...